nas profundezas todos vocês devem saber que eu amo muitos mistérios do fundo do mar já fiz vários vídeos aqui no canal sobre esse assunto eu não poderia passar esse vídeo sem falar sobre o submarino que tentou visitar os destroços do titanic onde de repente aquele pequeno submarino perdeu o contato total com a superfície aí já vem várias teorias da conspiração como simplesmente eles fizeram contato com os seres interterrenos até mesmo foram atacados por megalodon ou até um kraken mas convenhamos a maior teoria que simplesmente eles foram dizimados pela imensa pressão que está no fundo dos oceanos mas impressionante como eles inventaram de fazer um negócio desse com um navio totalmente amador sem nenhum tipo de experimento para saber se vai até aquela profundidade o titanic está mais ou menos a três quilômetros e 500 metros no fundo do mar realmente praticamente sem condições de visitar o local e o submarino era controlado por comandos touch screen e um controle que parece aqueles controles do poli station é aqueles videogames piratex da feira realmente é muito difícil ter esperança que aquelas pessoas estejam vivas mas e você qual teoria é mais plausível nesse caso realmente seria alguma criatura das profundezas que atacou aquele submarino ou não simplesmente a imensa pressão do local isso também sobe o debate de muitas pessoas dizendo o seguinte a um homem não consegue tecnologia para resgatar esse simples submarino e visitou a lua quer explorar o universo é a treta tá grande na internet e você o que acha não sai desse vídeo sem dar sua opinião aí nos comentários a câmara de segurança relato enviado pela ea crise boa noite meu amigo amo demais seu trabalho sou do belém do pará esse vídeo é da câmara de segurança da casa da minha cunhada um abraço para você e outro para a senhora escrevem abraço ea crise e vamos ver essa imagem da câmera de segurança o que é story é o especialista e a experiência da猜 94 no é o que é o que é o que é a mensagem da casa da casa da classe da classe da classe da classe da classe da classe das Obrigado. Obrigado. No vídeo você observa alguns movimentos estranhos que no começo eu pensei que realmente eram simples insetos, depois você vê uma figura se mover ali, uma figura escura. Será que é simplesmente um inseto ali na imagem? Analisamos esse vídeo ao vivo e a grande maioria acredita que ali seria sim um fantasma. Então, no que você acredita, realmente estranho no mínimo. Do nada. Observe atentamente esse vídeo gravado por uma dashcam, uma câmera que está instalada no carro gravando o trânsito. Observe com atenção. Da onde saiu aquele homem? Da esquerda não foi. Da direita também não, pois dá pra perceber. Da onde foi? Será que ele saiu de um porta-mala? Realmente procurei, procurei, procurei uma explicação lógica pra esse caso. Que pode sim ser simplesmente uma ilusão de ótica. Mas eu não encontrei a resposta. Muitas pessoas falaram até em falha na Matrix e até em outras dimensões. E você, no que acredita? Aqui você vê uma foto de família, onde você vê duas pessoas e a pessoa que tirou a foto. No post diz que só haviam três pessoas naquela casa. Mas que marmota é aquela que está lá atrás? Atentos. Na foto você vê uma pessoa lá atrás borrada. Aí eu pensei, não, pode ser simplesmente a distância focal da câmera. Mas o que está atrás daquela pessoa, como aquela cortina, aqueles tijolos, nada está desfocado. Então a única explicação plausível é que aquela pessoa estaria em movimento. E daria esse efeito borrado, pois a câmera focou naquelas pessoas que estavam paradas. Mas observando bem, aquela pessoa não aparenta estar num movimento tão rápido assim pra dar um desfoque tão grande. Realmente será que é o blur do movimento ali naquela foto? Ou realmente seria um fantasma? Um fantasma antigo daquela casa? Volto no quintal. Aqui você observa uma câmera de segurança instalada em um quintal que acaba captando algo bizarro. Observe. Um vulto aparece da esquerda e sobe. No momento que aquela coisa sobe, aparece outro do lado. As pessoas comentaram que ali poderia ser o anjo do bem e o anjo do mal. Estariam as forças opostas desse mundo nos visitando no mundo dos vivos? Seria isso possível ou não? Queria lembrar a todos vocês que toda terça e sábado, demos lives aqui no canal analisando todos esses vídeos. Venha se transformar também um Xerox Homes do sobrenatural. Debater com todos para saber a veracidade de cada vídeo que aparece aqui no canal. Então, tá esperando o que? Terças e sábados às 7 horas da noite, eu aguardo você na live oculta. Cachorro e o Fantasma Aqui, a família chega de um passeio em casa e vê uma coisa muito esquisita. O cachorro está todo arropiado, latindo abruptamente, olhando para o canto da casa. Mas não tem nada lá. Bizarro. Atentos. O que foi que foi que foi? O cachorro está latindo, avançando em aparentemente nada. Não tem nada lá. Eu realmente acredito que os animais têm um sexto sentido. Conseguem ver coisas que nós não conseguimos. Além do véu, do mundo dos vivos, daqueles que se foram. Seria ali fantasmas, como os próprios donos que colocaram esse vídeo na rede para saber a opinião das pessoas. Você acredita que os animais podem sim ver fantasmas? Bizarro. Despedida. Aqui estava sendo gravado um velório de uma pobre criança, uma reportagem, quando algo muito esquisito acontece. Observe. Na imagem você vê a repórter falando com aquela mulher, mas que marmota é aquela lá atrás? Uma criança simplesmente sai das imagens ali na hora que a câmera mostra. O mais intrigante é que ninguém comenta nada. Ninguém comenta nada sobre aquela criança que está lá. E se vocês observam, ela está próxima ao caixão. O caixão de outra criança. Ou será a mesma criança? O modo que ela sai de cena também é bem esquisito. Parece que nem mexe as pernas. Bizarro. Seria a própria criança daquele velório que estaria ali. Ou outra que estaria passando por ali. Mas o mais intrigante é que aquela criança não tem rosto. Assustador. Então, seria ali um fantasma captado em vídeo. Sombra Sinistra. Aqui uma imagem gravada por uma câmera de segurança de trânsito acaba flagrando algo bizarro. Atentos. Mira, guacha, la sombra está aqui. Guacha. 6'17'17'19'. Ve como vai caminando. Ahí vai, Ira. Ahí vai a sombrilla. Mira, ahí vai. A câmera se alcanza a apreciar, Ira. Ahí vai. Ira. Pero não há ninguém. Já viste? Ve como vai caminando. Na imagem você vê um vulto passando ali. Sinistro. Ele se materializa e some. Será que as câmeras de segurança podem sim captar os seres do outro mundo? Realmente somos surpreendidos a todo, todo momento. Choro do Além. Aqui um registro enviado para familiares de um vigilante passando por uma noite de terror no trabalho. Ele filma algo que ele não acredita ter presenciado. Será que ele filmou a famosa chorona? Observe. Ah, puta merda. Desde lejos comecei a escutar a uma... Uma mulher chorando. Ah, puta merda. Ah. Ah, puta merda. Ah. Ah. Alô? Alguien aí? Senhora? O chica? Alô? Alguien aí? Senhora? O chica? Se você tivesse no lugar desse vigilante, o que você faria? Correria? Chamaria um exorcista? A polícia? Ou simplesmente encararia e seguiria em frente para saber o que está acontecendo ali? Seria ali o famoso fantasma da chorona? Ou outro tipo de criatura do além? Queria agradecer a todos vocês por estarem aqui acompanhando até o fim esse vídeo E lógico que eu estou esperando todos vocês também nas nossas lives terça e sábado, tá? Muito obrigado a todos e digam aqui nos comentários quais desses casos te deixaram mais intrigados Aguardo vocês na Live Oculta Até!